Olá, nós estamos de volta com o nosso RSN Entrevista e eu recebo na tarde de hoje, dessa sexta-feira, gente eu tava com minha cabeça não sei onde, porque hoje tudo que eu escrevi eu dizia que era quinta, mas já é sexta, né? Porque fim de ano as coisas ficam muito atribuladas, né? Bom, nessa sexta-feira então eu recebo, é a primeira vez que ele vem aqui nos nossos estúdios e que ele vem no nosso portal conversar com a gente, né? Mas ele é o deputado estadual Tadeu Veneri, que ele é líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, ou seja, do PT, na Assembleia Legislativa do Estado e também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alep. E o assunto que o traz a Guarapava desde ontem, né, deputado, é justamente ligado a direitos humanos. Mas inicialmente, boa tarde, seja bem-vindo, fique à vontade, tá em casa. Obrigado, Cris, boa tarde, boa tarde a você, a todos os seus ouvintes, espectadores, seguidores, essas coisas mais modernas, essas coisas modernas agora que os filhos dos netos da gente sabem de cor salteada, a gente apanha pra caramba, mas muito legal. A gente também que a gente é meio jurássico, né? Não, nós somos, né, cara, eu sou da idade... No século passado, né? Eu sou da Remington, né? Então, aquela se batia e tirava. Aliás, comecei com a Remington no Banco Itaú, em Curitiba, e depois aqui em Palmas, né? Minha avó são de Palmas, que trabalhava no Banco do Brasil aqui. E às vezes eu brinco com os meninos, né, que eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil antes que eles tivessem nascido dentro da gente. Mas é, não, eu tenho um neto de oito anos que nesse dia ele olhou pra mim e falou Ih, vovinha, você é do século passado. E literalmente nós somos, né? Bom, deputado, que eu traz agora a Pauva uma agenda de dois dias, né? Bem... Não só agora a Pauva, o senhor também foi a tua opinião, né? Na verdade, né, Cris, nós viemos a partir de uma situação muito específica. Nós, há algum tempo atrás, nós fizemos uma audiência pública sobre regularização fundiária. Foi na Câmara, né? Isso, nós tivemos já com algumas situações aqui na região, Paraná todo, mas aqui na região nós temos muito conflito agrário. E muitos conflitos que já são, assim, quase centenários. É uma região, agora a Pauva é uma região bastante povoada já há bastante tempo. E os conflitos também existem há bastante tempo. E nós estabelecemos em comum acordo com o Tribunal de Justiça, o doutor Fernando Prazeres e o Ministério Público, também a Defensoria Pública, que aliás está aqui, tanto o doutor Fernando como... o desembargador Fernando como o próprio defensor público. E aliás, já foi defensor público aqui. O João Vitor já esteve aqui como defensor público. E viemos, fizemos um grupo de trabalho e viemos aqui para acompanhar três, pelo menos três situações. Agora vamos ter mais uma. Mas três situações muito específicas, embora interligadas. a regularização fundiária de algumas áreas aqui no 5 de maio, que é uma ocupação relativamente recente. Aqui também, naquele Encontro das Águas, que já tem algum tempo... É, fica na divisa entre... Divisa entre o Pinhão e o Guarapuaba. É, onde tem os dois rios, né? Os dois rios se encontram ali. E aí, ontem à noite ainda estivemos lá ao lado da Coppel, ao lado do aeroporto aqui da usina. Tem cerca de 20 famílias que a Coppel pediu reintegração, mas estão lá há 40 anos já. E agora à tarde, na parte da manhã, nós estivemos no Alecrim, que foi um processo que eu acompanhei desde o início, né? Que foi no município de Pinhão. É no município de Pinhão, né? E foi aquela história daquela... Que eu diria assim, aquela tragédia, não só para o município do Pinhão, para Guarapuaba, para toda a região, mas uma tragédia do ponto de vista que nós fazemos uma reflexão sobre quais são os papéis que têm, de fato, as instituições. Porque ali foi um acúmulo de erros e alguns propositais, talvez, mas que geraram todo aquele processo de destruição da igreja, da saúde, da escola, com dezenas de pessoas que perderam tudo sem que tivessem sido notificadas, porque foram notificados 10 anos antes. E aí o juiz da comarca aqui do Pinhão entendeu que deveria, 10 anos depois, deveria ser feita, executada a ação. Estivemos aí aqui agora na parte da manhã. E agora, à tarde, nós devemos passar aqui na área, na Procerra, aqui na área da Massa Parida. Da igreja no navio, né? É, na Massa Parida do Curi, aqui. E tem também, daí, mais um pouquinho à frente, aquele problema do Curi, né? Que também tem ali, sei que, eu já estive 3 vezes lá. E tem 350 famílias, algumas estão a 50, 70 anos, mas também é um problema. O problema fundiário é extremamente grave, né? O problema fundiário no Brasil, ele decorre de uma série de situações, inclusive, muitas vezes, da omissão absoluta do Estado. Sim. E quando eu falo do Estado, é do Estado como um todo. É do Ministério Público, é da Assembleia Legislativa, é do Tribunal de Justiça, é do Governo do Executivo, porque há interesses muito grandes em disputa, e mais do que os interesses, no caso aqui do Zata, com 50 mil alquês de terra, que conseguiram através de doações na época do Moisés Lupion, é emblemático. É uma área que tem centenas de milhões de reais de dívida com a União, dívida com os bancos, dívida com uma série de fornecedores, não deixou absolutamente nada na região, mas que não consegue o Estado, o INCRA, que hoje está completamente sucateado, não consegue fazer com que estas dívidas, de fato, sejam executadas e as terras sejam revertidas ou para a União, ou para o Estado, ou para aqueles que são posseiros há 40, 50 anos. O problema da terra, ele não é só um problema econômico, ele é mais do que isso, ele é um problema político. E social, né? Porque eu fico imaginando uma pessoa, você vive naquela área, 50 anos, é tua vida. Sim. E aí, de repente, sabe, deputado, que eu até quero abrir um parênteses aqui, a gente deve estar como manchete na Rede Sul agora. A gente teve um problema também, assim, que está dando uma repercussão muito grande, também de uma pessoa que construiu uma casa no terreno dos fundos da sogra, e vai ser construído um condomínio de luxo perto, e hoje chegaram com um reto escrava dele, puseram a casa abaixo. Agora, poucos minutos, então, esse senhor pai de dois filhos, é uma casa modesta que ele conseguiu construir, de pré-moldado, não tinha nem as falhas, o chão batido mesmo, mas é a casa dele, né? Porto Seguro da Família, né? Então, ele está ligando para a gente, assim, desde manhã, desesperado, para a gente tentar intervir, mas... E aí, as coisas, Cris, são muito... Eu diria que elas são muito... Não só injustas, né? Porque a lei não é para fazer justiça, é para ser cumprida como lei. Se as leis são injustas, é porque nós fazemos leis injustas, né? Justamente. Mas há que se ter uma sensibilidade social, os operadores da justiça, a sensibilidade social, que na maioria das vezes falta, porque quando há uma determinação judicial para que seja feita uma reintegração de posse, ou, nesse caso, é que a reta escavadeira derrube o que tem lá, sem que tenha, pelo menos, uma situação para onde vão aquelas pessoas, é simplesmente olhar a lei e aplicá-la. Aí eu fico me perguntando qual é a razão de nós termos as instituições. Embora eu seja cético, né, Cris, com relação às instituições, e talvez não me divessem, porque, afinal de contas, eu sou deputado já há bastante tempo, fui vereador, trabalhei no banco, esse negócio todo. Mas, depois de muito tempo, aquelas conclusões que a gente tem, Robson, que parece que depois você tem o décimo filho, que você lembra como é que é filho, né? Eu tenho quatro. Mas, aliás, todos já bastante adultos, todos casados. Mas eu, depois de tanto tempo nisso, a conclusão que a gente chega, nessa crise que a gente está vivendo, uma crise institucional, uma crise moral, uma crise econômica gravíssima, gravíssima, hoje dez supermercados, ocupados por crianças, buscando chamar a atenção para a fome. Eu diria até mais, deputado, eu diria assim que é uma crise do ser humano, porque as coisas... Mas ela é localizada, Cris. Ela é uma crise do ser humano, mas ela é uma crise localizada, mais localizada em alguns espaços, porque a pandemia, só fazendo um parêntese, a pandemia, ela colocou para fora uma maldade, talvez, individualista, que nós tínhamos e que nós, de alguma forma, porque nós não somos necessariamente 100% bons, 100% maus. Eu acho que nós convivemos a maldade, a bondade, o altruísmo, o negativismo, eles convivem dentro da gente. Mas, de repente, a pandemia nos desumanizou. Nós passamos a viver cada vez mais isolados, cada vez mais por conta própria, cada vez mais nas contradições que o Estado nos impôs, inclusive que o Estado, a partir do governo federal, impôs, não use máscara, não tome vacina, aglomere, uma coisa, assim, bastante imprópria, para quem tem o condão de ser o modelo. Mas aí, quando eu vejo essa desumanização, ela se acentuou muito. Eu estou na Comissão de Direitos Humanos há 10 anos e já vi muita coisa acontecer, muita coisa mesmo. Agora, me chama a atenção que, nesse período, nós começamos a naturalizar a desigualdade, a naturalizar a miséria, a naturalizar a réplica de cavadeira que derruba a casa, a naturalizar que as pessoas morram executadas, executadas por milícia, executadas por polícia. É uma banalização. Banalização. As pessoas passarem fome, é normal, 112 milhões hoje, naquilo que chamam de insegurança. Para mim, insegurança alimentar é um eufemismo. Sim. Porque, na prática, é fome. É fome. É fome. Eu e a Cris hoje estamos com insegurança alimentar. Por quê? Porque nós não almoçamos, não jantamos, não tomamos café, agonhamos, não comemos. Não é insegurança, é fome. Só que você não aborda o termo fome porque a fome é um palavrão. A fome é uma palavra feia, ela incomoda, a miséria incomoda. Muito. A miséria é feia, então ela não deve parecer nas cidades. As cidades têm que ser perfeitas, arrumadas. A cidade é uma invenção romana, que talvez seja uma das grandes invenções, mesmo tendo cidades antes já, mas a forma de cidade que nós temos era uma invenção de dois mil, dois mil e quinhentos anos. Mas ela não pode ter coisas feias. E nós começamos a entrar nessa lógica de não ter coisas feias. Um pouco do ódio, a fobia aos pobres. Essa é uma situação que cria um esgarçamento no tecido social e que nos leva fatalmente a conflitos que não é possível você ter a previsibilidade do que irá acontecer dentro de dois, três, cinco, dez anos. Então, é uma coisa muito difícil de se abordar porque nós não contamos a nossa história. A nossa história é contada por aqueles que têm o poder de contá-la. E quem tem o poder de contá-la normalmente o faz a partir das suas premissas, da sua realidade. Então, me preocupa muito um país como o nosso. Você tem cinco, seis pessoas que têm a renda, o patrimônio de 50% da população. É um dos países mais desiguais do mundo, do planeta. 215 milhões de pessoas. 15 milhões de pessoas passando fome. E o tema que não agrada. As pessoas não gostam de ouvir falar nisso. É chato falar nisso. É bacana falar de outras coisas. Claro que a gente tem que falar das outras coisas também porque a vida é muito boa, a vida é muito legal. Eu tenho uma vida muito privilegiada. Nós temos uma perspectiva de vida muito privilegiada. É diferente de quem vive, como nós visitamos hoje e ontem, três e quatro, e agora vamos estar aqui no espaço, onde as pessoas vivem à beira, praticamente à beira, de decisões das quais elas não têm conhecimento e que são tomadas a sua rebelia. Isso me dá uma inquietude muito grande. Porque, de repente, é a tua vida decidida por pessoas que você nunca ouviu falar. E que você não tem como recorrer. Não tem. Eu dou um paralelo com isso, quando eu falo das instituições. A Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, isso em escala nacional, nos representam? Não. Nós criamos um mito que esse espaço, a casa do povo, vamos lá para a casa do povo. Não somos. Não, nunca. Nunca. A maioria, e eu falo não individualmente de ninguém, mas a maioria das pessoas que compõem esse espaço, talvez até às vezes sem perceber, elas são representantes das minorias. As minorias, a minoria agrária, a minoria religiosa, a minoria industrial, é a minoria exportadora, porque são essas minorias que controlam o Estado. Eu sempre comento, Cris, que o Estado do Paraná, por exemplo, quando o governador Carlos Mata foi eleito, a primeira medida tomada, antes de mesmo tomar posse, foi uma emenda ao orçamento de 2019. E essa emenda do orçamento, ela previa que o Estado passasse a fazer de 111 milhões, que nós tínhamos no governo Richa e depois da Loguete, de isenção, renúncia fiscal, passasse para 11 bilhões de reais. Eu lembro. Então, são 11 bilhões em 2019, 11 bilhões em 2020, neste ano serão 12 bilhões e no ano que vem, 17 bilhões. Que o Estado está abrindo mão de receber impostos. Opa, mas então a Cris não vai mais pagar imposto? Não, não sou eu. São impostos que são dos grandes grupos empresariais que de fato controlam o Estado. Eu sempre falo que o Estado está lá hoje não só pelo vice-governador, eu tenho o maior respeito por ele, como aliás, o governador também não seria diferente, ainda que não concorde, mas este, que é o GCEP, que é o grupo da ECEP, sim, o grupo da ECEP, cooperações cooperativas e associações com a ECEP, ele fez o programa de governo, entregou o governador e o governador executa. Então, governo é uma opção. Por isso que eu digo, nós não representamos da maioria da população, mas nós acreditamos que representamos e trabalhando nisso. E aí, quando você vê o projeto, vamos conversar um pouco aqui, que chega na Assembleia, como foi a LGU agora, para a ECEP, que, a meu ver, prejudica profundamente a pesquisa, porque a universidade vai ter um tripé, deveria ser a privada também, mas o público vai ter um tripé, porque as universidades privadas não fazem pesquisa, mas só uma reunia, que é justamente você ter a parte de pesquisa, pesquisa que é uma coisa que demora, é cara, nem sempre dá resultado, a extensão, que é para onde as universidades têm o papel, e a docência. Só que a docência, nesse caso, você só terá, tire, que é a gratificação, se você tiver 20 horas em sala. Olha, quem faz pesquisa tem 20 horas em sala. Então, elas estão diminuindo a pesquisa e vão começar a fazer pesquisa sobre encomendas, vacina sobre encomendas, pesquisa sobre água sobre encomendas, essas coisas que podem ser úteis, mas não ser todas. E é claro, quando a gente vota uma coisa dessa, a gente vota a partir de concepções que cada um tem, como foi o caso da lei dos professores, como era para ser o caso que nós começamos aqui no aumento dos cartórios, que seria bastante significativo, então, trazer o processo que nós, com diversos entendendo, acabamos impedindo que fosse votado. O que me parece é que a população hoje só teria a função de participar da lei da política se nós, de fato, tivéssemos a Constituição sendo cumprida, naquilo que ela estabelece nos seus primeiros ativos. É, na teoria ela é cidadã, né? Agora, na prática... Mas, a Constituição nos seus primeiros ativos é de todo o poder humano do povo e seu nome será exercido de duas formas, diretamente, através do predicito referendo em consulta popular e indireto para os seus representantes. Nós só temos o indireto. O indireto nós não temos. Então, você tem um pedágio que vai ser para 35 anos, provavelmente com apenas duas concessionárias, e você não faz um premissivo para a Constituição dizer que ela quer ou não quer. Fica por isso mesmo. E aí, claro, que as pessoas desacreditam na política. Né? Desacreditam porque elas vêm nichos de privilégios. Então, quando a gente vem para cá, como nós fizemos agora, minimamente nós tentamos dar uma resposta àqueles, não àqueles que nos elegeram, porque você não é deputado de uma cidade, eu não sou deputado de uma região. Eu sou pago por você, eu sou pago por todas as pessoas que contribuem com o imposto do Estado. Todos nós que prestamos serviço público, de alguma forma, nós somos 100% pagos pelo contribuinte. não há outra forma de ser pago que não seja o seu contribuinte. Então, nesse sentido é que eu acho que é preciso que a gente venha, traga, é a primeira vez que o desembargador vem para ver áreas ocupadas. Na história, na história, e claro, eu espero que a gente saia daqui com algumas possibilidades reais de resolução do conflito. Diminuamos essa tensão presente que ela está permanentemente assolando as pessoas e hoje nós vemos uma situação que ela é muito contagitória e que, mas nós falamos disso, né? Nós vamos chegar a ter um tempo em que as pessoas não vão dormir, né? E nós vamos ter uma situação onde alguns não comem porque não têm o que comer e os outros não dormem porque têm medo dos que não comem. Nós não precisamos chegar a isso, mas se nós não tivermos um mecanismo que diminua as nossas desigualdades, nós vamos fatamente ter problemas no futuro. Pois é, fazendo, assim, uma análise bem breve de tudo que o senhor está falando, como que o senhor se sente? Vindo, levantando todas essas questões, levantando todos esses problemas, vindo, percebendo, né? Observando. E aí o senhor retorna para a Assembleia, o senhor não se torna se não se sente assim um tanto quanto frustrado? Ah, não, eu ia dizer sim, mas, assim, nós somos, acho que também, muitas vezes, decorativos. É claro que alguém vai dizer, bom, se é decorativo, sai de lá. Não, se é decorativo, muda. Nós temos tentado mudar a situação. Eu acredito sempre que o papel que eu tenho, não só como presidente da função de direitos humanos, mas como deputado, acho que como cidadão, como deputado, é o de não me calar. Eu acho que esse é o papel dos papéis, não me calar. De não entregar as coisas como sendo definitivas. Há uma frase do Maui Adi que eu acho muito interessante quando ele diz que não é porque as coisas sempre foram assim que elas sempre serão assim. Nós temos a obrigação de mudar essa situação. E o Frei Beto, que é uma pessoa que eu respeito muito. Maravilhoso. Maravilhoso. uma frase assim muito objetiva em que eu acho que nós devíamos ensinar os meninos e as meninas, as crianças, pelo menos, os adolescentes, os meninos que mexem com as coisas. Um monte de tecnologia que a gente não sabe nem como funciona. Aqui só me permitam o parede. É tão doido isso. O Frei Beto, o primeiro Frei Beto, o Frei Beto fala que política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. E essa molecada sabe fazer pressão pra caramba. Ocupar em escola, vão pra rua, que é uma energia muito grande. e a gente é tão, eu sou tão atrasado nisso que quando começaram as sessões a ser feitas de forma remota na Assembleia, foi uma tragédia dos professores. Sim. Porque eles não sabiam nem ligar aquele troço, nem como fazer. E aí tem um aluno que numa sala, ele diz, o professor não conseguia entrar, ele não conseguia acompanhar, ele não conseguia fazer. Ele falou, professor, aperta o botão tal, aperta o botão tal. E foi apertando os meninos todos orientando a professora. E aí, ele sumiu a tela. Eles tiraram a professora da sala. É um processo doido. Eles tiraram a professora da sala, ela ficou muito incomodada, me ligou, não quer assistir da aula, que ela não estava dormindo e tal. E a professora, não fique triste, porque eu, teve um dia que caiu, eu tinha um computador que eu não usava, isso não é exemplo pra ninguém. mas eu tinha um computador que eu ganhei dos meus filhos, uma garota, e tal, vai, não tiver esse negócio. Mas eu, não adianta, eu sei escrever, eu não sei aquela coisa, assim, é um pecado, né, mas que nessa altura do campeonato, com mais passado do que futuro, o que vê é a luta, né, eu tenho mais passado do que futuro, então, o que vieram, eu só, o fim da pista do aeroporto já tá chegando, é bom, não tenho pressa de decolar, mas eu sei que vai acontecer. Aí, cara, eu tô com o computador lá, e tal, daí, de repente, deu uma pane. Ah, não, é que faltou ligar, porque aqui é uma bateria. Liguei, acenderam as luzinhas todas embaixo, tá aí, a sessão rolando, e eu desesperado, com o telefone, que também é outra coisa doida, que a filha da gente tem que comprar, porque ele é o Pro, não sei o que, 40 câmeras, com mais que o que, que liga pro Japão, liga pra toda a terra. Aí, pô, eu faço aquele troço, não, funciona nem pro meu filho. Cara, que os filhos, os netos, né, o socorro, né, cara, eu não sei o que eu faço, o troço, mas que caramba, aí você vai se irritando, né, porque a ignorância é uma coisa que irrita a gente, né, e aí eu me irritando pra caramba, que perca o controle, eu falo, para, calma, 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 pode seguir, aperta isso, aperta aquilo, aperta, acho ok, tá bom, apertei, tem um botão lá do lado esquerdo, cortado no meio, aperta lá, tá, apertei, daí abriu a tela, né, falei, ô Marcelinho, o que que eu fiz, me ensine pra eu saber, o que que eu fiz aqui, acho que era a terceira sessão que eu tava participando, ô pai, você ligou o computador, simples assim, então eu fico imaginando, pra pessoas que estão, lá no Alecrim, que nunca viram o computador na frente, nunca viram um juiz, um desembargador, um oficial de justiça, o primeiro contato que eles têm com a justiça, é a polícia tirando de lá, como é que essas pessoas acreditam na instituição, no Estado, na Justiça, no Tribunal, no Ministério Público, no Defensor, no Deputado, mas não vão acreditar mesmo, o primeiro contato que eles têm, é o meu contato com esse computador, é assustador isso, e eu falo que não é uma exceção, isso é a regra, as periferias das cidades, inclusive eu devo voltar pra cá em janeiro, nós temos uma agenda grande aqui, até, já fazendo com um companheiro nosso, que você conhece bastante, que é o doutor Antenor, porque eu acho que nós não podemos, nos omitir, de olhar para as periferias da sociedade, a periferia da sociedade, ela é ignorada por nós, não é porque eu põe uma gravata, um terno, um sapato, que eu sou diferente do que eu fui, a roupa não faz um monte, o monge usa a roupa, sabe, acho muito bacana o Borges, que você conhece, o Borges é um cara assim, muito genial, e ele é uma pessoa muito interessante, porque antes de ganhar o Nobel, argentino, os argentinos têm o Nobel, não tem nada, não tem o Nobel, não tem nem o papo, não tem o Nobel, não tem o papo, se eu bobear, fica só com a imagem, eu, paranista, não tenho nem a CLC, porque eu sou paranista CLD ainda, foi roviário, foi roviário, uma tragédia, mas aí, você olha o Jorge, no livro de Borges, naquele período, em que ele apoiou a ditadura, sofreu com a ditadura, estava ficando já praticamente cego, e ele escreve um livro genial, que é, história universal da infâmia, e outras histórias, onde tem coisas muito bacanas, escritas, e uma das coisas muito legais que tem, é quando ele pega e coloca o texto, em trechos do evangelho apóstico, seriam os evangelistas que não foram, admitidos pela igreja católica, lá no dos conhecidos, no ano 400 e tal, e ele fala que não é o homem que escolhe a porta, é a porta que escolhe o homem, então não é você que escolhe estar aqui, é a situação que escolheu que você estivesse aqui, eu acho que isso não é um conformismo, mas é uma realidade, as pessoas não escolhem ser pobres, as pessoas são empobrecidas, as pessoas não escolhem ser marginais, as pessoas são marginalizadas, é claro que há como mudar isso, há, sempre há como mudar, eu sempre acredito que o ser humano tem uma capacidade, de resolução, e de se reinventar, que é fantástica, é o único da espécie animal, nós somos animais, embora alguns não acredite, e alguns sejam mais do que os outros, mas nós somos da espécie animal, uma das poucas espécies adaptadas em todos os lugares do mundo, do planeta Terra, mas às vezes para ser solidário com o outro que está de um lado eu não consigo, porque nós não plantamos solidariedade, nós plantamos um processo individualista, vença sozinha. Mas não temos a visão coletiva, né? Exatamente, nós não temos a empatia que deveríamos ter com as pessoas, porque nós cada dia mais, nós somos educados, para que o menino que está no determinado espaço, fique por lá, se ele tenta levantar, a gente fala assim, ah, todo mundo tem que participar da política, legal, aí vem o menino e fala, eu quero participar, tá bom, mas eles não estão no meu território, então não quero. Quando eu venho à escola militarizada, e eu fui contra a escola militarizada, eu falava muito nisso, não é com disciplina, apenas com a disciplina, embora ela seja necessária também, eu acho que disciplina sempre é uma coisa que nos melhora, porque é preciso disciplina. Mas regra, né? Concorda, concordo plenamente com você, se nós não tivermos disciplina, nós chegamos no horário, nós comemos o que dá na cabeça, nós não cumprimos tarefas que são tarefas nossas, então a disciplina, ela vem na lógica que eu falava para as minhas três filhas e para o meu filho, né? Quando eles não queriam ir para a escola, e às vezes eu dava a ajuda, porque eu também fui um descrachado, então, não desculhambado, ainda sou, né? Não desculhambado, essas coisas, mas eu falava assim, todo ônus tem um bônus, e todo ônus tem um ônus, quer dizer, há um compromisso para um retorno. É a lei da reação e reação também. E é uma coisa assim, né? Que às vezes as coisas saem do que seria o razoável, então eu não posso ir na Assembleia Legislativa, ainda que eu talvez preferisse, de chinelo, de verbo, de camiseta e de shorts, porque eu não vou entrar. Ah, eu sou contra as regras, tudo bem, mas eu não vou lá. Ah, eu não quero tomar vacina. Você não é obrigado tomar vacina, mas você não vai poder entrar em determinados espaços. É essa a lógica. E eu aprendi isso, às vezes, às vezes, as duas penas. Porque eu ia para a Câmara de Vereadores, e sempre fui muito desculhambado. Ia para as Câmara de Vereadores, que chute, que camiseta, e os caras ficavam doidos com isso. Um dia eu fui numa reunião com o prefeito, o cara tem inglês, cheguei na reunião com o prefeito, o guarda municipal, que fica aí na frente, o senhor, assim, né? Cheguei para o tema, eu tenho uma reunião com o prefeito, agora, com os vereadores e com o secretário. Eu falei, o senhor não pode entrar. Eu falei, por que que não, cara? Para a reunião com os vereadores. Mas eu sou vereador. Então, ele subiu, assim, com um alcoolzinho, e eu falei, mas não é, não. Por que que eu sou vereador? Eu estou mandando esculhambar, do seu secretário. Brincada, mas o senhor, o senhor, o senhor está no MENÉ. Ah, desculpa, é que eu vi o senhor tão, até esculhambar, não tão informal. Mas isso aí é um assunto que dá uma paixeteia para enrolar, né? Porque, então, você não é por aquilo que você é realmente, você é o... O Gandhi fazia isso, né? Você é por aquilo também, pelo que você é. Mas é que são regras, né? O Gandhi fazia, só que o Gandhi é o Gandhi, o Tadeu, o Tadeu. O Tadeu não é o Gandhi, então não tem essa bola toda. Mas o Gandhi, numa das reuniões que foi chamada, no final de ano, com a organização do governador da Índia, que era inglesa, ele chama o Gandhi, o Gandhi vai com aquela roupa que ele tinha, parece que um fraudão assim, amarrado e tal, do jeito, de chinelo. Ah, o senhor não pode entrar porque a festa é Black Tide. Mas eu digo, não, é a roupa do meu povo. Não, não pode entrar. Tá bom, ele vai pra casa, arruma uma caixa e manda, por exemplo, pro governador. O governador recebe, a caixa abre, ela justamente, o smoking, a camisa e a Galvada. Não é Black Tide, não, o preto. E o bilhete. Se era a roupa que o senhor queria, da roupa, mas ele é o Gandhi. Agora o Tadeu chega lá e fala, aquele encantor famoso que vai com aquela roupa tão estranha, tão estranha, que ele tem que ter que ter que ter um brechóico, mas é ele, agora vai eu andar com aquele troço. Não, 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 não. E pra mim, essas coisas, elas estão muito presentes. Nós temos regras, mas também, não necessariamente, essas regras têm que ser impostas de uma forma que ela impeça você de expressar a sua identidade. E aí, a escola militarizada, pra mim, isso, ela impede, os meninos numa fase que estão com um potencial muito grande de se encontrarem naquilo que já pediu por serem, e você não consegue, ah, você não consegue o cabelo descolorido, a crise já não entrava, a escola militarizada, você não consegue piercing, o piercing já não dá pra entrar, você não consegue com uma camiseta diferente, não dá. Você faz o quê? Você faz um mini quartel, mas eu não optei por um mini quartel, eu optei por uma escola. a escola é pra ter, educar e se educar com você. E aí são coisas assim que me parecem, às vezes, muito cômodas, pra nós adultos, e já há bastante tempo adultos, nós pegamos, que eu acho que você bota em uma caixinha, mas essa caixinha uma hora rompe, sim, e as ocupações, pra mim, são essas coisas, não adianta te colocar em uma caixinha, porque uma hora vai romper a caixinha, e de uma forma que nem sempre é adequada. Quando o Roberto Ovestre fala sobre os rios, ele tem uma coisa que me parece muito legal, eles te chamam de violentos, né, os rios, que estravazam, na pera de chuva, estravazam as suas imagens e rompem com casas, com carros, com árvores, ele não fala isso não, né, porque não existia, mas rompem com tudo ao seu redor e vão levando tudo a rastão. Mas ninguém chama de violentas as margens que os aprisionam milhares de anos. E às vezes é isso, ah, o povo veio com o poço do primeiro caixinha, o povo está pensando de fome. Ele tem que fazer o quê? Ficar sentadinho morrendo de fome e vendo o cara gastar 50 mil reais em uma garrafa de uísque? Não dá. O Estado tem o papel de regular a sociedade, regular no sentido de buscar equilíbrio, né? Se não é para isso, não precisa Estado. Aí não precisa Assembleia Legislativa, não precisa Tribunal de Contas, não precisa Ministério Público, que nós custamos muito caro para a população. Muito caro. Cris da Assembleia tem um orçamento de mais de um bilhão de reais. Ministério Público tem um orçamento de um bilhão e tanto também. Tribunal de Justiça é de quase dois bilhões, um milhão e meio. Tribunal de Contas é de cerca de 400, 500 milhões de reais. Olha, se tudo isso não serve para que em regra nós tenhamos que produzir um processo de redução de desigualdades, serve para quê? Serve para quê? É uma pergunta que eu acho que nós temos que fazer. As perguntas impertinentes, elas têm que ser feitas. Sim. Se nós não fazemos as perguntas impertinentes, nós ficamos naquele jogo de todo mundo se abraçar, mesmo sendo diferente, achar que as coisas caminham. Acho que a omissão não pode fazer parte. Como você falou, como é que a gente volta e eu volto não com a consciência do dever cumprido, que isso aqui é muito paradoxal, mas eu volto sempre sabendo que eu posso fazer muita coisa que talvez não seja aquilo que seria o ideal. Mas está fazendo, né? Mas eu não posso fazer a omissão. Aliás, não sei se você talvez conheça, você gosta, pouca gente gosta, mas quando se conhece você acaba gostando dos sermões. Os sermões são imensos, eu fui para São Luís algumas vezes e eu gosto muito de uma igreja que é a igreja do Padre Vieira, que ele pregava. Sim. E o Padre Vieira é um sarna, né? Porque é um cara de geneiria. Um brasileiro que vai para Portugal, que depois na inquisição quer passar o bicho, passar uma fogueira, ele corre para todo canto, mas ele tem reflexões sobre a ocupação, as ocupações, principalmente as ocupações holandesas, que são muito atuais. Quando ele diz assim, nós estamos, sempre sendo divertidos e nunca estamos preparados. A gente é avisado que essas coisas vão acontecer. 40 anos estão aqui as pessoas, a Coppel pede agora que sejam deslojados. Meu Deus, nós sabemos que a hora que a Coppel vender a usina e ela vai vender pelo menos 51% da sua participação aqui em Segredo, perdão, em Pós-Areia, vai ter Segredo também, alguma coisa vai acontecer. Por que você tem que limpar aquela área? Porque o comprador não quer pessoas que possam, de alguma forma, colocá-los em risco. Essas coisas, me parecem, sendo muito importantes para as nossas pessoas. Da mesma forma, essa mesma lógica que a gente fala aqui, você também tem dias que você sente assim, que acabou de cair a casa do senhorzinho lá que não tem nem piso. Recorrem. Por que recorrem para você? Porque o seu portal é visto por milhares de pessoas. O seu portal chega a centenas de milhares de pessoas que este senhor não pode chegar. E a imprensa tem esse papel de denunciar, de divulgar. Não pode ser aquela imprensa cordata, que tudo diz amém, que ganha uma verba a mais, é verdade, ganha uma verba a mais por ser oficial, por ser chapa branca. Mas tem um texto de imprensa. Passa a ser uma extensão, nós não podemos ser a longa mão do governo. Eu sempre falo na Assembleia, se eu vier aqui para ser o carimbador, eu fico em casa. Não tem sentido. E é nesse sentido que a gente pensa um pouco. A mesma lógica do Padre Vieira, o Padre Vieira também tem uma coisa legal. Diz assim, pelo que fizerem, alguns serão condenados. Pelo que deixarem de fazer, condenar-se-ão a todos. E ainda repete, a todos. A omissão é o único pecado que se faz não fazendo. Eu acho que é uma coisa muito genial, que me joga com as palavras, mas a omissão é o único pecado que se faz não fazendo. Então, quando eu não faço, sendo omisso, eu estou cometendo um pecado, no olhar da igreja, claro, mas um pecado por ser omisso. A Cris recebe uma denúncia aqui que estão derrubando a casa. Não, mas eu não vou falar nada. Eu recebo uma denúncia que estão cobrando 800% de custos também, então eu não vou falar nada. Aí o menino recebe uns que estão espancando, não se trata de sair procurando isso, mas as coisas vêm para você como o Borges diz, a porta se abre para você, não é você que abre. e é isso que me dá um pouco de, eu não diria de alívio, porque não é esse o termo, me dá um pouco de conforto, sabe, de saber assim, nós, com todas as nossas limitações, que são imensas, imensas. Deputado não é quase nada, primeiro que é um cargo, né, tem uns malucos que acham que é uma pessoa, não, é um cargo. O deputado pode ser o que ele quiser, mas ele é só um cargo, limitado. Às vezes repetido por várias vezes, mas é um cargo limitado. Não é mais do que isso, é só um cargo. O presidente é um cargo, o governador é um cargo. Nós temos que ter consciência disso, nós somos só um cargo temporário. E o que nós fizermos, né, pode ser que atinja por muitos anos pessoas que, como se falou, que nunca nos viram. Aí a nossa obrigação é vir, sim, é vir, e é isso que a gente está fazendo, e eu espero que a gente possa fazer ainda muitas vezes para poder encontrar soluções. Porque os programas já existem. É o nosso negócio é achar a solução, né? Bacana, deputado. Eu gostaria de conversar muito mais, muito mais mesmo, mas eu acho assim, que tudo que foi falado aqui, quem nos assistiu e quem vai nos assistir ainda mais, eles devem ter isso como uma reflexão. Eu gosto muito de pensar assim, o nosso papel é de criar expectativas positivas, principalmente para as novas gerações. O Ponte Ontem, né, só encerrando aqui, agradecendo a você e o espaço que isso nos dá, Ponte Ontem, quando hoje é sexta, não é totalmente perdido, quinta, terça-feira, quando nós votamos na AGU, ficou aquele climão, o TLC 12, os professores, todo mundo muito incomodado, o pessoal sentindo derrotado, poxa, é uma derrota, óbvio que é uma derrota, não é tudo mérito, de governador, porque não tem esse direito, mas você se sente assim, meio impotente, aí uma professora me ligou, muito triste, que ela ficou com tudo aquilo, e eu até usei essa tristeza dela, né, numa tribuna da Assembleia, numa poesia que eu acho muito bonita, do Mário Benedetti, a Benedetti é um senhorzinho assim, que morreu, né, mas é um senhorzinho de 500 anos, uruguaio, que também tem umas coisas que nós não temos, tem o Pepe, que a gente queria que tivesse o Pepe aqui, eu tive a felicidade de almoçar, uma vez com o Pepe, eu falei, poxa, eu queria ter o Pepe aqui no Brasil, porque ele com seus 90 anos, eu busco, e vai lá, o cara dá uma entrevista para a Rede Globo, de 15 minutos, meia hora, e ele fala, agora chega, você já sabe quem, você acabou e vai embora, que eu tenho coisa para fazer, nós não fazemos isso, mas o Benedetti tem uma poesia muito linda, né, que os meninos e as meninas, as pessoas que nos assistem, velho, de idade, procura, que é o Doutor Lindas, não se entregue, não se renda, acho que essa é a mensagem, não se entregue, não se renda, ainda há esperança, ainda há fogo em você para queimar, ainda há luz nesse processo, a gente tem como mudar essa sociedade, a gente tem o condão de transformar essa sociedade, a gente pode ser solidário, nós não precisamos nos conformar com a miséria, com a fome, com a desgraça, não precisamos fazer isso, Padura fala muito nisso, Padura que veio para o Brasil esse tempo atrás também, e o Padura fala muito nisso no livro Heréges, que pega o livro Heréges, pega o cubano, dois cubanos, uma parte do Rembrandt, que o Rembrandt tem uma vida miserável, o Rembrandt é um desgraçado, o cara é um mega pintor, perde a mulher, perde o fio, perde tudo, depois no final, os quadros dele tem que cortar os pedaços para vender, e um dos Heréges, que está com o Rembrandt, é o Elias, que é um judeu, e que não pode pintar imagens, por ser judeu, e aí nos diálogos que ele faz, com o Elias, que quer aprender a pintar, o Rembrandt pinta Cristo, vindo do deserto, e aí Cristo com os pés todos machucados, ele todo queimado do sol, aí o Elias fala, ô mestre, ninguém vai comprar um quadro feio desse, ele fala, mas como você acha que uma pessoa, depois de 40 dias viria, e fala, a miséria, a miséria, a pobreza, a tristeza, elas não são necessariamente bonitas, mas são humanas, eu acho que a gente fazer o papel que a gente faz, não é necessariamente bom, mas é humano, e é isso que a gente tem que fazer, ter humanidade, perto do Natal, ter um ser humano, eu ia observar justamente isso, a gente está praticamente às vésperas do Natal, então, mais do que nunca, que essas últimas só falam, e também as outras, que antecederam a essa, sirvam como reflexão, para que a gente entre em 2022, ou entre amanhã, já, ou no próximo segundo, sendo um pouquinho melhor, então, obrigada, foi um imenso prazer conversar, e sabe agora, para ele mexer no computador, volte aqui, cada vez que vier a Guarapava, é a primeira vez, assim, que a gente está conversando pessoalmente, mas eu virei fã, obrigada a você, que nos acompanhou até agora, a gente vai ficando por aqui, vamos tomar o nosso caputino italiano, feito pela Casa do Café, especialmente para os nossos convidados, aqui do Portal RSN, continue ligado, porque hoje o Portal só tem matéria bombástica, obrigada. Obrigada.